Meu grande amor Somos dois barcos tristes E navegamos sempre em ondas fortes Porque seguimos rumos diferentes Um vai pro sul e outro vai pro norte Pra onde vamos não existe pouco No mar da vida somos clandestinos Pois condenados a morrer de amor A tempestade do fatal destino Estou perdido e você também Estamos dois a chorar de saudade Não adianta navegar pra longe Se está tão perto a felicidade Estamos presos pelo compromisso E a própria honra obriga a cumprir Mas que os nossos corações desejam Os nossos lábios não podem pedir Nas minhas noites de cruel em volta Sinto por dentro um coração que chora Mas o relógio no tempo marcou O nosso encontro tão fora de hora Desenvolvido e o nosso coração que chora Desenvolvido e passada brinca Enfrentamos a onda cruel Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel E o nosso barco é de papel Assim só deixa o nosso 바�co